Esse é o maior vilão dos problemas emocionais, os pensamentos negativos. Aí você pode me perguntar, mas o Everton, o maior vilão dos pensamentos negativos são os pensamentos negativos? O maior vilão das questões emocionais são os pensamentos negativos? Sim, o maior vilão das questões emocionais são os pensamentos negativos. Por quê? Porque tudo inicia em um pensamento. Muitas vezes a pessoa está ali tranquila, trabalhando, quando de repente ela sente alguma coisa e vem um pensamento. Isso é uma doença grave. E a pessoa já começa a embarcar nesse pensamento, a se desesperar, a achar que algo ruim vai acontecer. E provavelmente, se ela não tiver controle, se ela não tiver conhecimento, Ela vai ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, o pensamento, ele inicia a sua atitude, a sua ação. O pensamento, ele antecede uma ação. O pensamento, ele antecede um comportamento. Então, ele pode sim ser considerado o maior vilão dos problemas emocionais. Eu tenho certeza que você que está acompanhando essa live, Em algum momento, você pode ter embarcado em um pensamento E acreditado nele tanto, que ele te fez sofrer, que ele te fez chorar, que ele te fez perder noites de sono. Hoje, você pode lembrar para aquele dia em que você sofreu com esse pensamento E perceber, poxa, por que eu sofri naquele dia, se aquilo não estava acontecendo? Mas, no momento em que você está encarando uma crise de pensamentos negativos, Você, muitas vezes, não tem o raciocínio lógico, o discernimento de entender que aquilo é uma imaginação. Que aquilo não é algo palpável, não é algo real, é algo imaginário. Então, quanto mais você aprender a controlar os pensamentos negativos, Mais controle sobre sua ansiedade você vai ter. Mais controle sobre a sua síndrome do pânico você vai ter. E o pensamento negativo pode ser controlado através de técnicas. Através de estratégias de enfrentamento. Os meus clientes do método CDA sabem que dentro lá da plataforma, Existem algumas técnicas para que eles possam lidar com os pensamentos. Tem o DCD, tem o Stop, tem o Elástico, entre outras. Podemos escolher para aplicar no dia a dia, ou escolher a melhor técnica para cada local. Mas, infelizmente, para quem não tem acesso a esse conteúdo, A pessoa não sabe o que fazer com pensamentos negativos. E quantos de vocês já perderam noites de sono por conta de um pensamento negativo? Então, sim, pode ser considerado o pensamento ruim o vilão da ansiedade. Visto que ele inicia outros processos, ele é o gatilho para outros processos. Porque, em questão de pensamentos também, pode ser levado em consideração pensamentos em relação ao passado. As pessoas pensam, ah, Joel, pensamento sobre o futuro, eu não tenho. Mas, às vezes, tem pensamento sobre o passado, sobre traumas do passado, situações que aconteceram na sua vida antigamente, Que te marcaram e que hoje você acaba sofrendo com isso ainda. É como se aquele pensamento de um trauma, de uma separação, de uma traição, de um espancamento, De um abuso que você sofreu lá atrás, É como se hoje, quando você pensasse sobre isso, ele estivesse acontecendo ali, naquele momento, novamente. E a pessoa, sempre que pensa, que lembra daquilo, sofre novamente. Algum de vocês se identifica com isso? De lembrar de algo que passou e sofrer com isso ainda, Mesmo depois de ter passado muito tempo, Isso acontece muito e prova que o seu pensamento precisa ser entendido e controlado. Que esse conhecimento tem que ser adquirido. E as pessoas, muitas vezes, dizem, ah, é só um pensamento, não é real, não preciso controlar isso. O pensamento não afeta apenas o seu lado emocional. Muitas coisas as pessoas deixam passar em branco. Se engana quem acha que, ah, o pensamento só me causa ansiedade. O pensamento só me causa medo e pronto. Não, meus amigos. Por conta do pensamento, você pode perder noites de sono, Passar noites em claro por conta de um pensamento. Você pode passar noites em claro por conta de um pensamento. Por conta de um pensamento, você pode perder a concentração no seu trabalho. Você não trabalha direito, não produz direito. Por conta de um pensamento, você pode terminar um relacionamento. Porque você fica pensando que está sendo traído, inseguro. E você termina um relacionamento sem motivos. Por conta de pensamentos, você pode eliminar sua vida social. Não sair mais com os amigos. Porque você fica pensando que pode ser assaltado, que vai acontecer uma coisa ruim. Então, é impressionante como as pessoas muitas vezes não entendem que o lado emocional afeta a sua vida por inteiro. E aí a pessoa corta o dedo, ela procura um médico. Mas ela tem ansiedade, ela não faz um tratamento. E vai afetando as mais diversas áreas da vida de uma pessoa. Meus amigos, o pensamento te faz sofrer por dois motivos principais. Vocês sabem dizer quais são eles? O primeiro, são pensamentos ruins e negativos. O segundo, preocupações e mente agitada. Qual é o que te faz sofrer mais? Você sofre com aqueles pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de doença, pensamentos que vai acontecer alguma coisa? Ou você é daqueles que sofre com aquela mente agitada, com a mente cheia de informação, falta de concentração, pensamentos embaralhados? Qual dos dois? Sobre pensamentos ruins, pensamentos negativos. O que esse tipo de pensamento faz com você? Ele faz você sempre achar que está doente, tá? Você sempre acha que está doente. Esse é o primeiro tópico. Segundo, sempre acha que vai acontecer algo com as pessoas que você ama. Terceiro, sempre acha que está em perigo. Esses são os principais pensamentos que as pessoas desse primeiro tipo de pensamento têm. É sempre focado a coisas negativas. É aquela pessoa, como a nossa amiga falou aí no início da live, que começa a pensar que vai morrer e já prepara o próprio velório. Já acha que não tem jeito pra ela. A pessoa acha que se sair vai acontecer alguma coisa, que se for ao médico vai ter alguma doença grave. E a todo momento essa pessoa pensa que está em perigo. O cérebro dela é como se fosse um sensor de perigo. Agora vamos ver o que a segunda parte, o segundo tipo de pensamento faz com a gente. Vamos lá. Confusão e mente agitada. Esse é o segundo tipo de pensamento. O que ele causa? Ele causa preocupação sobre o trabalho, sobre o futuro. É aquela pessoa que fica na mente, muitos pensamentos sobre o que vai acontecer, sobre as compras do mercado. Já não é mais coisas negativas, tão negativas de morte, de doença. Não, é pensamento sobre o que tem que fazer no trabalho, sobre o que tem que entregar, sobre o que não vai dar tempo, tá? São aquelas pessoas que não conseguem dormir por conta dos pensamentos. Você é desse tipo que deita pra dormir e não tem sono com os pensamentos rodando, 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 rodando. Você quer dormir, mas os pensamentos não param. Tem esquecimentos e agitação, tá? Aquela pessoa que tem o famoso branco e vive agitada, agoniada, pra cima e pra baixo o tempo todo. Também tem falta de concentração e sensação de não ter tempo pra nada. A pessoa que está com esse tipo de pensamento, ela tem a sensação de que não tem tempo pra nada. Então, são esses dois tipos de pensamento. E se você precisar da nossa ajuda pra isso, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, mande um oi nesse número de WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o nosso tratamento, vou te explicar como é essa questão toda e vou te mandar dicas no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu te mando dicas no WhatsApp pra que você possa ficar bem emocionalmente, tá bom? Se inscreva nesse canal, acione o sininho e se quiser, não quiser adicionar o número, você pode clicar no link aqui que está aparecendo aqui em cima ou na descrição do vídeo no comentário fixado. Clicando no link vai diretamente pro WhatsApp sem precisar adicionar. Se quiser aprender mais por aqui mesmo, é só clicar nesse link que vai abrir uma série de vídeos mostrando como controlar a ansiedade. Um forte abraço do Joel Abertão Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente, eu te vejo no próximo vídeo, abraço e até lá!